Começando agora mais um MFCast, podcast do MF Rural. Eu sou Roberto Lucas e hoje estamos aqui com um convidado mais que especial. Ele que é filho de pequeno produtor, técnico agrícola, retratista, como ele se autodenomina lá no seu Instagram, é tomateiro e tem pós-graduação também no agronegócio. Hoje estamos aqui com Lucas Siqueira. Tudo bom, Lucas? Tudo bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão ver nós aqui. Mas obrigado pelo convite. É um prazer estar sentando nessa mesa aqui, desse projeto que vocês criaram, que eu tenho acompanhado aí, desde o primeiro que vocês trouxeram. Um conteúdo rico, um conteúdo muito bom. E eu tenho certeza que isso aqui vai longe. Pode ter certeza disso. Obrigado mesmo pelo convite. É isso aí. E também estou aqui comigo, Walter Celani. Tudo bom, Walter? Bão demais da conta. Pensei que ele esquecia de mim de novo. Toda vez ele esquece de mim. Mas tá bom, vamos tocando mais. Bem-vindo, viu, Lucas? A casa é toda sua. Obrigado. Vamos lá, vamos começar. Lucas, de onde veio essa inspiração do agro para você? Rapaz, eu fui nascido e criado em roça, né? Eu sou natural de Delfim Moreira, sul de Minas Gerais. Uma cidadezinha lá no pé da Serra da Mantiqueira. Uma cidadezinha maravilhosa. Uma cidadezinha de 8 mil habitantes. E eu sempre brinco que se você puxar o censo, né? Lá do IBGE de 1980, Delfim Moreira tinha 8 mil habitantes. Se você puxar o último agora, acho que 2020, é 8 mil habitantes, sabe? Delfim Moreira é 8 mil habitantes. É uma cidade maravilhosa, um lugar bom para se morar. E o que faz Delfim Moreira andar é o agronegócio, né? Tem muito pessoal que mexe com gado de leite lá, tem muita topografia alta, muito morro. E o pessoal cuida, cria gado de leite lá, muito plantador de horta. Aí tem bastante araucária na época do pinhão, o pessoal faz renda com o pinhão. O que leva o Delfim Moreira à economia do Delfim Moreira é o agronegócio. Tem o comércio da cidade, mas tudo em cima do agronegócio. Então, meu pai é nascido e criado na roça, eu fui nascido naquele meio ali, né? Dei de pequeno, ia para a roça junto com ele, né? Meu pai, por muito tempo, tirou leite, tirou leite na mão, né? Profissão sofrida. Isso. Tinha pomar de pera, trabalhou com pera há muito tempo. Pera para fazer, pera para mercado, para consumo in natura. E também vendia para cerezé, para fazer champanhe, sabe? Então, muito tempo trabalhou com pera, tinha pomar de pera, aquelas árvores de pera ficam grandes. Sempre estava com ele ali na capina, na poda, na época da panha, sempre ajudando. Então, é nascido e criado naquele meio ali. Meu avô, pai da minha mãe, já é falecido, mas era feirante, agricultor. Sempre trabalhou na roça, no Cabo da Enxada, plantador de horta ali, de batata, de feijão, de tomate envarado, de hortaliça. Fez feira no Mercadão Municipal de Lorena por mais de 50 anos no mesmo lugar. Já fiz muita feira com o meu avô quando era moleque. Meus tios, irmãos da minha mãe, feirante. O meu avô, pai do meu pai, milto português, milto batateiro, como era conhecido na região. Também já é falecido. A vida inteira mexeu com venda de batata ali. Era o milto batateiro. Na época, como meu pai era mais moleque, muito marmelo, região nossa, lá na época tinha muito marmelo. Hoje, o clima mudou muito. Então, vou dizer que não tem 10% do que tinha há 30, 40 anos atrás, como a gente vê nas fotos, como meu pai conta. Então, só daquele meio ali, nascido e criado na roça. Então, essa paixão já está no sangue, é no DNA da família mesmo. Que bom. Então, você não está no agro, não é aquelas pessoas que falam assim, né, Valter, que a gente comenta muito, né? Eu vou entrar no agro para ganhar dinheiro, né? Não. Não. Você veio dele lá, né? Desde pequenininho você está ali. É o lugar que, no meu dia a dia, eu perco a noção da hora. Na hora que eu estou dentro de um arroz de tomate ali, dentro de um pivô ali, é onde eu perco a noção da hora. Entendeu? E quanto mais bonita a lavoura está, mais a noção da hora eu perco. Porque eu caminho na lavoura inteira. Então, é paixão mesmo por aquilo ali, sabe? O meu pai tem uma irmã, a única irmã dele, e o marido dela é sargento aposentado da aeronáutica. Os filhos estão nesse segmento da aeronáutica. Então, na época, meu pai queria que eu fosse para a aeronáutica. Não, vai para a aeronáutica, mas meu pai queria. Mas eu não queria. Mas nunca me obrigou, você tem que ir para a aeronáutica. Não, chegou um momento que eu tomei um outro rumo, fiz colégio agrícola e fui para o mundo, entendeu? Então, a vontade do meu pai é que eu fosse para a aeronáutica. Quando eu era moleque lá, criança. Mas eu não tinha esse sentimento, não. Estou no lugar certo. Não me vejo fazendo outra coisa a não ser estar no meio do agronegócio. Que bom. Tanto mexendo com rosa, como mexendo com gente. É, isso é uma coisa que nós vamos conversar muito sobre isso hoje. Mas aí você está, isso é sua infância lá em Delfim, né? Delfim e Moreira. E como é que você foi parar no Tomate? Porque lá em Delfim você falou de tudo, não falou de Tomate. E hoje você mexe com Tomate. Como é que você foi parar lá no Tomate? Rapaz, em 2001 eu estava no primeiro colegial. Aí eu ficava pensando assim, cara, escola pública, sempre estudei escola pública lá. Na verdade, eu morei e nem tem escola particular. Não existe escola particular, é escola pública. Uma das melhores escolas do sul de Minhas. Marquei, sabe, cair, estudei. Até entrar no colégio agrícola, estudei a vida inteira ali, sabe? Então, em 2001 eu estava no primeiro colegial. E aí já aquele negocinho na cabeça. Cara, daqui a pouco eu vou terminar o terceiro colegial. O que eu vou fazer? Porque eu sabia que eu não podia sonhar alto. Eu não podia, ah, vou fazer uma faculdade e tal. Porque eu sabia a realidade da minha família. Entendeu? E eu sabia a condição financeira que a gente tinha. Então, eu sabia da minha realidade. E na cabeça do meu pai, assim como meu avô trouxe ele, é o quê? A enxada está te esperando, né? Então, serviço não falta. E aí eu ficava, cara, o que eu vou fazer quando terminar o terceiro colegial? E aí surgiu um zum 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 na cidade, que Delfim e Moreira ia ter um colégio agrícola. Pegou dois homens na cidade, dois empresários, a quem eu sou muito grato, sempre cito eles. Um chama Carlos Rogério, é o Rogério, e o outro Getúlio. Então, fundou lá a fundação Rogê, Rogério e Getúlio. Escola Técnica Lima Assis. Carlos Rogério Campos Lima e Getúlio Raimundo de Assis. Pegou o Lima Assis e fez a Escola Técnica Lima Assis. Em 2002, inaugurou o Colégio Agrícola. Eu fiz o vestibular, entrei, era o colegial e o técnico agrícola junto. Era período integral, sete da manhã, sete da noite. E eu entrei no Colégio Agrícola, né? Aí, quando chegou em 2004, 2002, 2003, 2004. Quando foi chegando em 2004, foi aí agora, quando acabar isso aqui, o que eu vou fazer? Só que aí eu tinha o diploma de técnico agrícola, eu tinha um título de técnico agrícola, eu tenho alguma coisa para oferecer para o mercado. E naquela época, 2004, que a internet nem era bombada como é nos dias de hoje, eu criei um currículo. Ali, setembro, outubro de 2004, eu criei um currículo. Fiz um currículo do meu modo e comecei a entrar na internet, ali no Google, ali, nas lan house, porque a gente não tinha computador em casa, não tinha nada. E comecei a encaminhar esse currículo para várias empresas. Botava lá no Google, empresa do agronegócio, fazenda e tal. E ia lá no, fala conosco, trabalha conosco. Fui encaminhando esses currículos para várias empresas. E uma dessas empresas, a IHARA Brás, que é uma empresa defensiva agrícola, selecionou meu currículo. Uma das empresas, não, a única, porque de dezenas de currículos que eu mandei, foi a única empresa que me respondeu, foi a IHARA. Selecionou meu currículo e me selecionou para participar de uma entrevista. Lá em Rio Pomba, é uma cidadezinha que tem perto de fora. Você vai vir participar de uma entrevista, na época tinha um projeto chamado Projeto Equilíbrio. E eu falei, eu vou, montei no 11, lá onde eu fui morrer e fui. Dá uns 500 quilômetros, se eu não me engano. Fui para juiz de fora. E essa história é muito legal, sabe? Porque eu cheguei, tipo assim, eu cheguei hoje à tarde, a entrevista é amanhã cedo. E aí estava chovendo muito. E o avião que vinha com a mulher, ela vinha no avião, a mulher do RH que vinha para fazer a entrevista, não conseguiu descer em juiz de fora. Ele teve que retornar para Belo Horizonte, para ela vir de carro. Então, no dia seguinte que estava marcado a entrevista, foi cancelado. Ficou para o outro dia. A gente foi para o Colégio Agrícola de manhã cedo, porque lá em Rio Pomba tem um Colégio Agrícola bem famoso, lá bem, já de bastante tempo. Chegou lá e avisou que ela não ia vir. E era dezembro, essa época da entrevista era dezembro, o pessoal já estava de férias. O pessoal do Colégio Agrícola falou assim, ó, vocês podem dormir no Colégio Agrícola. A gente era 20 técnicos para fazer a entrevista. Só que 19 era formado ali. O pessoal era da região, cidade vizinha. E ninguém quis dormir no Colégio Agrícola. E lá em Rio Pomba tem uma tradição, igual algumas cidades que tem as repúblicas, tem a tradição. Que se um dia você estiver na cidade e precisar dormir na república e for um feriado ou for época de férias, aquela república que já passou de turma em turma, ela fica disponível para você. Você pode usar ela ali para dormir e tal. E o pessoal juntou ali uma galera de uns seis, sete, os outros foram para casa ou para a casa de um amigo. Mas juntou uns oito caras ali e falou, vamos ficar na república. E os caras me convidou, vamos ficar lá com a gente na república. Ninguém ia dormir no Colégio Agrícola, né? Então, o colégio era um pouco mais longe da cidade e tal. Eu falei, vou ficar sozinho aqui no colégio, né? Vou lá dormir com os caras. E eu nunca tinha saído de Delfi Moreira, entendeu? Eu nunca tinha saído de casa, entendeu? Eu nunca, para sair naquela muvuca, foi a primeira vez que eu tinha saído. E a gente foi para a república. Chegamos na república ali, na hora do almoço e tal. E quando foi mais ou menos umas duas, três da tarde, já chegou moto lá com caixa de cerveja, entregando cerveja, aquele pampeiro. E aqui o povo já começou a fazer festa. Falei, gente do céu, nunca tinha saído de casa naquela bagunça. E já começou a festaiada ali naquela república à tarde. Falei, nossa, amanhã não vai dar jeito de fazer essa entrevista não. Esse trem que vai... E eu fiquei na minha ali. Eu nunca tinha visto ninguém usando droga. Sabe? Foi a primeira vez na minha vida que eu vi alguém usando droga. Foi ali, de noite, os caras se drogando e tal. E eu caçai um cantinho num quarto ali para mim, né? Comi ali e tal. E dormi. Falei, vou dormir. Porque no outro dia ia passar um micro-ônibus para pegar a gente lá às seis da manhã. Aí acordei umas cinco horas, tomei um banho. Cara, me lembro como se fosse hoje. E a galera tudo ali. Falei, gente, vamos porque o onze vai passar e tal. E os caras todos ressaqueados ali, seis horas da manhã. E o ônibus passou, a gente foi para lá. Chegou lá, entrou na sala, todo mundo, vinte participantes. A mulher do RH chegou e fez a entrevista. Ficamos a manhã inteira ali fazendo a entrevista. Até por volta de uma hora da tarde, meio dia, uma hora da tarde. E no final da entrevista, teve várias dinâmicas durante a entrevista. Pegar um assunto, falar lá na frente, fazer grupo de três pessoas para discutir tal assunto e tal. Ela nem queria saber o que era o assunto. De repente, cada um pegou uma cultura aqui para falar. Ela nem queria saber o que você estava falando, se estava certo ou errado. Nem era a área dela. Ela queria saber como você se comportava diante do público ali e tal. E no final da entrevista, eu lembro que ela falou assim, obrigado a vocês pela presença e tal. Em breve, a gente vai avisar o pleiteado da vaga. A gente vai ter uma vaga. Eram vinte participantes para uma vaga. Só que a gente só ficou sabendo no minuto final. Então, já teve gente que já levantou e falou assim, se eu soubesse, não tinha nem vindo. Você entendeu? E eu vi que a galera meio que, ah, vocês estão dispensados, muito obrigado. E a galera foi saindo fora da sala. E eu peguei ali minha mochila, botei o caderno dentro e tal. Eu sou muito observador, eu sempre fui. Sabe, fico olhando aquilo ali, observo o que está acontecendo. E a galera, todo mundo saiu da sala. E eu fiquei por último. Botei a mochila nas costas. Ela estava lá desligando o reto projetor e tal, o computador dela. Fui lá e agradeci ela. O nome dela é Rita. Falei, Rita, te agradecendo, obrigado. Essa manhã para mim foi de grande valia. Foi de grande valia, foi de grande aprendizado. Estar aqui, conhecendo pessoas novas e tal. E eu preciso ir, que eu preciso pegar um ônibus para ir embora, que a minha jornada é meia longa. E aí ela perguntou, de onde você veio? É longe? É Delphi Moreira? Eu falei, Delphi Moreira é longe. Falei, ah, dá uns 600 quilômetros. E nesse momento, eu sempre falo o seguinte. Eu fui criado dentro da... Vendo a minha avó ali, sempre ensinando a gente a rezar, desde criança e tudo. E eu sempre fui muito ligado a Deus. Sou muito ligado a Deus. E eu falo que nesse momento ali, Deus tomou a rédea da conversa. Porque quando ela falou assim, nossa, mas você viajou 600 quilômetros só para fazer uma entrevista de estágio? Aí eu falei, não, essa entrevista aqui é a entrevista que vai mudar a minha vida. Falei assim, olhando no olho dela, essa entrevista vai mudar a minha vida. E tipo assim, como que eu falei isso, sabe? E peguei e saí. E naquele momento falei assim, essa vaga é minha. Essa vaga é minha. Em mais ou menos uns 10 dias, ligou na casa da minha avó, que a gente não tinha telefone fixo na época, minha avó tinha. Ligou lá e deixou o recado. Eu retornei e a vaga foi minha. Aí eu vou responder a sua pergunta. Como que você entrou no tomate? Tinha um produtor em Cristalina, Renato Sorgato. Foi onde eu comecei minha trajetória. Ele é um produtor que planta muito tomate. Esse ano lá, ele deve estar com uns 1.200 hectares de tomate dentro da fazenda. Ele tem uma fazenda 2.800 hectares irrigada, um pivô do lado do outro. É uma fazenda extraordinária. É um negócio muito bonito. E ele comprava muito da IHARA na época. E o problema, em 2005, ali era a traça do tomate. A traça estava dando muito trabalho para controlar. Então, a IHARA treinava um técnico e disponibilizava para o produtor por seis meses, sem custo. Eu ia para lá para fazer monitoramento de traça. Eu ia aprender, porque eu não tinha conhecimento. Ia aprender, fazer o monitoramento, que é a coisa mais simples. E ia ficar por seis meses para fazer o monitoramento de traça lá na fazenda. Então, na época lá, se eu não me engano, ele plantava uns 600 hectares de tomate em 2005. Hoje, planta 1.200. Tem uma indústria dentro da fazenda, sabe? Faz polpa, vende para outras empresas a polpa. Ele tira muito o tomate para consumo in natura. Cole na caixa e vende para os mercados. Eu acho que hoje, no Brasil, de produtor individual, ele é o maior. A gente chegou a tirar, em 2008, um milhão de caixas de tomate. Nossa! Para você ter ideia. É um negócio gigantesco, sabe? Então, foi quando eu comecei no tomate. Comecei ali, em 2005. De 2005 até agora, na atualidade, são 19 anos seguidos trabalhando com tomate, sem falhar nenhum ano. Trabalhei lá na fazenda por sete anos e pouco e estou na predileta já há 12 anos, dentro do grupo predileta. Comecei no Goiás e hoje estou em São Paulo. Então, entrei no tomate através da IHARA. A IHARA selecionou meu currículo, eu passei na entrevista, comecei o projeto Equilíbrio e ali eu fiquei, não voltei embora mais. É interessante isso que você falou. É uma... Que assim, você pegando a história toda, você vê que ele vai falando, né, Walter? Ele vai emendando uma coisa na outra, mas é muito legal escutar. Eu posso só falar uma coisinha aqui que eu achei interessante que você contou? Está no começo da sua história. Você falou, eu estava no primeiro colegial e já comecei a pensar o que eu vou fazer. Que é uma preocupação que eu acho muito importante que o profissional deve ter. É começar a preocupar cedo e não esperar formar para depois falar, né, Lucas? O que eu vou fazer agora? Você começou a preocupar cedo. Como é que está isso hoje na sua cabeça? Rapaz, ó, na verdade, eu comecei a preocupar cedo pelo seguinte, né? Meu bisavô vem lá do serviço braçal, passou para o meu avô, passou para o meu pai. Na hora de entregar a inchada para mim, eu falei, a caneta é muito mais leve. Eu não quero inchada, não. Entendeu? Na minha vez, eu falei, não quero isso aqui, não. Porque eu falo o seguinte, né? Até recentemente eu fui numa imersão de crescimento profissional, de desenvolvimento humano, e lá na imersão eu falo, eu sou igualzinho meu pai, mas eu faço diferente. Eu tenho muita mania igual do meu pai, mas eu faço diferente. Entendeu? Então eu não me permiti aquilo ali. Cara, eu não quero essa vida para mim de sair quatro horas da manhã para tirar leite. Cara, é muito digno esse trabalho. Meu pai criou nós no cabo da inchada. Mas eu não quero essa vida para mim, cara. Meu sonho é muito maior. E Delphi Moreno ficou pequenininho para mim. Entendeu? Ficou pequenininho para o tamanho do sonho que eu tinha. Eu vou para o mundo, cara. Está decidido que eu vou para o mundo. Na hora certa, Deus vai me encaminhar e eu vou para o mundo. E palavra tem poder. Quando você coloca um negócio assim, eu vou fazer isso aqui, aquela vaga é minha. Cara, ela vai ser sua. Você entendeu? Quando você fala assim, nossa, que linda essa caminhonete, cara. Eu vou comprar uma para mim um dia. Eu vou comprar, mas e aí? O desejo está instalado. Mas o que você precisa fazer para comprar? Cruzar o braço e esperar? Não, não vai cair do céu a caminhonete na sua garagem. Você vai ter que agir. Você entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, como que está hoje esse mercado? Eu acho que hoje o profissional, tem muito profissional bom chegando no mercado? Tem. Sempre vai ter profissional bom chegando no mercado. Você entendeu? E quando eu falo isso daí para o pessoal nos vídeos, nas lives, nas palestras, eu falo o seguinte, gente, eu não estou criticando ninguém. Você entendeu? Eu não estou jogando indireto para ninguém. Eu estou te alertando você pelo seguinte, o mercado, ele chora, ele grita por bons profissionais. Você entendeu? E hoje o bom profissional não é aquele que tem cinco diplomas, não, é o cara que veste a camisa. Você entendeu? É o cara que fala, nossa, tem uma bucha ali, um problema. Eu resolvo. Está faltando isso para nós, o cara que lidera. Exatamente. O cara que levanta a mão e fala assim, eu resolvo. A gente vive a cada dia que passa uma crise de liderança. Você entendeu? Ah, eu quero ser líder, mas e aí? O que você tem estudado? Que conhecimento você tem buscado? Entendeu? Então, eu vejo preocupação de muitos hoje, mas sabe o que eu vejo muito hoje? No pessoal que está na faculdade, está vindo para o mercado daqui a pouco? Ansiedade. E não precisa disso. Eu recebo muita mensagem, tipo assim, o cara mandou, como que está o mercado? Está tendo um emprego? Está tendo trabalho? Está contratando? Cara, o mercado sempre vai contratar. Você entendeu? Eu saí de, recentemente agora, saí de Campinas para Palmas, você passa ali em cima da Bahia, ali, cara, você olha para baixo, o que é ar irrigado? O que é pivô? Se você olhar para baixo e ver que é tanto de área irrigada, esse tanto de agricultura, cara, tem serviço para todo mundo. Sem dúvida. Não tem como você falar que não tem oportunidade, que tem oportunidade. Você entendeu? Só que, de repente, você vai precisar de mover, sair da sua zona de conforto, você entendeu? Você vai precisar de atravessar um deserto, você vai precisar de buscar isso daí. Então, tem oportunidade. Só que o pessoal está ansioso. Aí, o cara pergunta, não, o mercado sempre vai contratar. Qual que é o seu diferencial? O que você tem para oferecer para o mercado? E eu não estou te falando de conhecimento, nada. Vontade. Você tem vontade? Você está pronto para levar pancada? Porque o mercado vai bater no C. Entendeu? Aí, você pergunta para o cara, você forma... Não, eu estou no segundo período. Cara, você vai formar daqui quatro anos, bicho. Está certo, você está preocupado e tal. Mas foca aí na faculdade. Dá o seu melhor aí, porque, de repente, você sai daí trabalhando. É verdade. Quantos não saiu da faculdade trabalhando? Quantos? Muitos. Entendeu? Então, eu vejo hoje muita ansiedade. Entendeu? Para chegar logo. Não, você se preocupa. Mas, quando você se preocupa, o que você tem que fazer? Se preparar. Ao mesmo tempo que você se preocupa, nossa, o que eu vou fazer daqui dois anos? Se prepara. Para quando a oportunidade chegar, você está pronto para agarrar ela. Porque eu falo assim, muitos pedem uma oportunidade. Mas, quando a oportunidade chega, você não está pronto para a oportunidade. Exatamente. Você entendeu? O cavalo passa riado, você não sabe montar. O cavalo vai embora. E sempre vai ter alguém que sabe montar. Sempre vai ter alguém que está preparado. Entendeu? O conhecimento custa caro, bicho. Custa caro. Custa tempo. Esse é um ponto interessante que você falou aí, a ansiedade nesse caso. Porque, por exemplo, o cara forma, aí ele acha que ele tem um diploma, ele tem que chegar na fazenda. Por exemplo, você tem 19 anos lá mexendo com tomate, o cara acha que formou em agronomia agora e vai saber mais de tomate do que você que está lá 19 anos mexendo. E não quer escutar o que você está falando. E ele quer chegar por cima. Esse é o grande problema das pessoas. Acham que tem que chegar por cima porque eu tenho um diploma. E não é por aí, né? Cara, muita gente faz uma comparação de ah, o técnico agrícola, o agrônomo, qual que é melhor? Não existe isso de qual que é o melhor. Você entendeu? Eu conheço agrônomo que ganha 3 mil por mês e agrônomo que ganha 50. Sim. Você entendeu? Eu tenho um cara da usina colorada em Guaíra que é o gerente geral do campo. Ele é um técnico agrícola que hoje deve ter um salário de 40, 50 pau. Você está entendendo? Já é um cara com 20 anos ou mais de experiência e tal. É um técnico agrícola, pô. Não quer dizer nada o seu diploma porque eu te provo para você que sai um cara formado em EAD, em agronomia, um cara formado presencial, um cara formado técnico agrícola. Sai os 3 e vai lá na roça para andar comigo hoje. Os 3 não sabem nada. Tu sabe nada, pô. E não estou desmerecendo ninguém. Não sabe nada. Porque se você pegar a grade das faculdades, eu sou curioso, eu fico olhando isso aí. Se você pegar a grade de 1985 e hoje, não mudou praticamente nada. Você entendeu? As agrárias precisam, urgente de uma reformulação. Você precisa pegar o carro e levar para o campo. Está reculando ali, mete a mão na graxa ali, cara. Vai aprender. Você vai aprender fórmula de Bhaskara lá na faculdade. Cálculo 1, cálculo 2. O professor dá uma expressão para você na prova que a resolução é duas folhas frente e verso. Que dia que você vai usar isso aí? Agricultura regra de 3. Você está entendendo? E quando você vai fazer a conta, e quando você vai fazer a conta, a prova de cálculo, você tem que decorar a fórmula e tal. Você está aqui no campo, o cara fala para você resolver isso para mim. Você não precisa decorar nada. Você vai no livro, no Google, na internet, você pesquisa. Você tem que levar a resolução. Então, por que você tem que decorar uma fórmula para poder fazer uma prova sem olhar em nada? A gente não justifica. Para mim, não justifica isso aí. Você entendeu? Você vai fazer matéria de fisiologia vegetal. Tinha um professor que dava 200 slides numa aula de 50 minutos. Não, era duas aulas de 50 minutos. Ele tinha duas aulas seguidas, 100 minutos de aula. Ele passava 200 slides no retro projetor. Só nome científico de doença, que dia. Você chega na roça, você vai lá no cara, no produtor de tomate, e fala assim, eu achei fitófita em festa no seu tomate. Eu vou olhar para você e falar, que porra é essa, velho? O que é fitófita? Bicho, achei requeima no seu tomate. Opa. Conversa na língua com o cara, que ele entende. Popular. Você entendeu? Então, para que você... Aí você vai fazer uma prova. Aí o professor fala lá assim, me descreva os aparelhos usados nas nossas aulas de laboratório. Placa de Petra, que tanto de coisa. Para que, velho, que eu tenho que descrever isso aqui? Sabe, eu acho que... Eu vejo isso aí hoje, para um agrônomo que está no campo. O cara da pesquisa, depois ele vai fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, dedicado àquilo ali. É o segmento dele. E o cara da pesquisa, muitas vezes, você vai pegar ele no laboratório, identificando, e lá no campo ele vai ter dificuldade para identificar. Mas você sabe de uma coisa que eu vejo aí, ô Lucas, que você está falando, e é certíssimo que você está falando que eu concordo. O grande problema, a vida ficou urgente demais. Tudo é urgente. Então, as redes sociais, os sistemas de comunicação, faz com que tudo seja urgente. E muitas vezes, o profissional também quer fazer parte dessa urgência. Quer começar por cima, esquecendo que todo mundo que começa por baixo vai ter muito mais estrutura, que nem uma casa. Se você não começa pequeno, não tem como você ser grande. E o básico do cara que trabalha para o produtor rural traz solução, porque problema todo mundo sabe que tem. A nossa vida profissional, ela é igual a uma lavoura de soja, por exemplo. Você vai ter que preparar o terreno. Preparei, vou fazer plantio direto. Está sujo, preciso dessecar. Preciso fazer uma dessecação e plantar. Então, você vai preparar o terreno, você vai botar a semente. Aí ela vai ter que ter condição edafo climática para germinar. Aí ela germinou. Aí ela vai crescer. O que vai crescer junto? Erva daninha. Então, você tem que eliminar as ervas daninhas. Na sua vida profissional, aquele que não soma, você tem que eliminar. O seu crescimento... Ou soma ou some. O seu crescimento diz muito... Tem duas coisas que dizem muito o seu crescimento. O ambiente que você vive e as pessoas que você convive. E tem vezes que você tem um amigo que é um cara super bacana. Você não precisa deixar de ser amigo do cara. Só que tem momentos que não vai dar para vocês conviver. Porque o cara está num momento de fetas, de balada, de curtição. E você está estudando e você está focado. Você entendeu? Uma coisa não vai casar com a outra. Então, você não precisa de ser inimigo do cara, perder amizade. Não. Só que, vamos lá no boteco. Nesse momento, eu não posso. Eu estou focado no meu negócio aqui. Ah, o cara é careta. Eu sou careta, mas eu não vou. Estou focado aqui. Mas se você não tiver comprometimento com você mesmo, você não vai romper, você não vai chegar em lugar nenhum. Você entendeu? É igual você falou no negócio da casa. Como que você constrói uma casa começando pelo telhado? Não tem jeito. Você tem que fazer uma base. Uma base sólida para depois subir parede, para depois você fazer o engradamento, para depois você botar telhado. Uma lavoura de soja é do mesmo jeito da vida profissional. Aí a soja cresce. O que ela precisa? De cuidado. Precisa de adubação. Você precisa de eliminar as pragas. Você precisa de cuidar as doenças. Na vida profissional é assim. Porque muitas vezes o cara vai dizer ah, eu quero, eu formei para ser gerente. Então, eu vou botar você num cargo de gerente agora. Você não vai dar conta porque você não tem conhecimento. Você não aprendeu a gerir pessoas. Você não tem controle emocional. Até conhecimento técnico pode ter, mas e o conhecimento de lidar com pessoas? É, o network, a importância disso. Exatamente. Entendeu? Então, eu falo para a galera assim, você está querendo oportunidade. Ah, o mercado não dá oportunidade para recém-formado. Todo mundo que está no mercado um dia não teve prática. Todo mundo um dia não sabia nada. Então, esses caras que estão no mercado entrou como? Se o mercado não dá oportunidade. Tem agrônomo aí tipo assim, de cinco anos de formado que é uma máquina. O cara é fera no que faz. Com cinco anos de formado. Mas começou lá embaixo. Aí você pega um diploma, um engenheiro agrônomo. Show de bola. Mérito seu, cara. Você estudou, você formou. Tem uma oportunidade de ser lá numa revenda. Cuidado do estoque, estoquista. Ah, eu não quero, eu sou agrônomo. E aí, cara, o que tem? Enxerga as oportunidades. A primeira, você vai entrar. Quem não é visto, não é lembrado. Você está dentro. Você vai ser lembrado. Você está dentro. Você entendeu? Tudo que você colocar a sua mão para fazer, dá o seu melhor. Seja o melhor estoquista que essa revenda já teve. Organiza o estoque por ordem alfabética. Classifica inseticida, fungicida, herbicida, adjuvante, foliar, classifica, organiza aquilo ali, faz uma planilha. A hora que o cara fala assim, ó, você conferiu o estoque. Está aqui, ó. Meu estoque é conferido todo dia. Está na mão. Você entendeu? Está tudo certo, tá. Arranca a bula da embalagem de produto e lê ela. Princípio ativo, nome comercial, modo de ação. Para que serve? Qual cultura que tem registro? Qual dosagem? Um dia um cara falou assim, nossa, velho, conversa de produto que você, você sabe tudo os produtos. Eu falei, não, eu não sei tudo. O meu trabalho com tomate é 19 anos. Você entendeu? 90% de fungicida, inseticida que uso no tomate hoje eu conheço. E eu te falo o nome comercial, eu te falo o princípio ativo, eu te falo o modo de ação, eu te falo dosagem, tudo de cabeça. Mas é 19 anos fazendo a mesma coisa. Você entendeu? Tudo que você repetir, você vai ficar bom. Vira excelência. Tudo que você fizer muito, você vai ficar bom. Uma coisa fazendo aquela coisa, muitas vezes você vai ficar bom. Não tem como você não ficar bom. Deixa eu te fazer uma pergunta dentro disso aí, que é de família. Você fez uma revolução na sua trajetória familiar. Pessoal na enxada, no sacrifício, eu não vou ser assim. A ovelha negra. A ovelha negra. Como é que você lida com isso hoje olhando para as suas filhas? Para os seus filhos? Como é que você olha isso e fala eu vou tentar ajudá-las a pensar como eu ou elas vão ter a liberdade de pensar e poder revolucionar também? Importante, gostei da pergunta. Eu estava com o meu menino na roça esses dias e aí ele andando na frente, na lavoura de tomate, porque eu levo ele comigo e vai andar, velho. Eu lembro que até que na volta ele falou papai, eu estou cansado, não aguento. Está um mundo aqui no pescoço, papai, vamos. Ele tinha uns quatro anos, tem um ano atrás. E ele na minha frente andando e na hora, porque eu faço os vídeos assim, eu ligo a câmera aqui e faço o vídeo. Não tem, vou estudar, vou decorar. Não, eu ligo a câmera e faço o vídeo. E eu falei, está aqui comigo, você entendeu? O que eu vou ensinar para ele? Princípio e valor. Respeita as pessoas. Você entendeu? Não precisa pisar em ninguém. Lá na escola, respeita o professor, porque lá na escola, menino, quem manda é o professor. Ah, papai, o professor danou comigo. O problema é seu. Alguma coisa errada você estava fazendo. Lá é ele que manda. Você entendeu? Então, eu ensino isso para ele. Aí eu falei, ele está aqui. Se ele tomar gosto pela profissão, eu estou aqui para ajudar ele. Você entendeu? Eu estou aqui para incentivar ele, estou aqui para ensinar ele. Agora, se ele virar para mim com 15 anos, falar, papai, eu quero ser bailarino. Mete o pau, meu filho. Você vai ser o melhor bailarino que tem. Eu vou falar para ele que não. Que ser bailarino é ruim? Que balé é coisa de mulher? Não, pô. Vai ser bailarino. Você entendeu? Ah, eu quero ser advogado. Estuda e vai ser advogado. A gente não tem esse negócio de, ah, vai ser igual eu. Não. A gente quer que ele seja feliz. Você entendeu? Mas, primeiro, o que a gente está ensinando para eles? A palavra de Deus. Respeitar as pessoas. Você vai crescer sem precisar pisar em ninguém. O que é seu é seu. O que não é seu não é seu. A gente traz isso aí. E eu sou muito grato pela esposa que eu tenho, que tem a mesma linha de pensamento que eu. Entendeu? A gente tem essa mesma linha de pensamento. E a gente, eu fiz um vídeo recente, eu falei, você quer ver seu filho no pódio? Frustra ele. Aí, muita gente não consegue interpretar o vídeo. Ah, eu não preciso bater. Cara, ninguém está falando em bater. Você entendeu? Mas, muitas vezes, seu filho, tudo que vê, quer. Não. Por mais que você tenha condição. Ah, eu quero isso aqui. Hoje, não. Nós falamos sobre isso. Hoje, não. Ah, por quê? Porque hoje, não. Porque eu não vou te dar. Porque você não precisa disso. Você entendeu? E eu vou te explicar para você como que funciona. A gente senta na mesa para comer. A gente fala. Come aí. Fica em silêncio. Porque é criança, cara. Energia dessa, está doido. Dá até inveja da energia. É, está. Um dia, agora eu entendo, quando minha mãe falava. Nossa, você não para. Sossega. Você não para. E do mesmo jeito. Então, muitas vezes, põe a comida lá. Falei, meu filho, tem um montão de gente que queria um pratinho de comida desse. Come. A mamãe fez com tanto amor para você. E aí, ele vai e come. Está gostoso? Está gostoso. Entendeu? Então, é isso que a gente está ensinando para os nossos filhos. Princípio e valor. Entendeu? Eu falo para a minha esposa hoje que nós, nessa geração atual, nós somos careta. Porque nós andamos na contramão. Porque filho tem que ter liberdade. Porque filho... Não, velho. Não tem que ter nada. Eu tenho uma frase que eu falo para eles. E vou sempre falar. Enquanto vocês comerem do meu arroz, quem manda é eu. Ah, porque aqui em casa é chato. Pega suas trouxas e vai para o mundo. Você vai ver quanto que custa uma internet. Você vai ver quanto que custa as roupinhas que você usa. Entendeu? Você vai ver quanto que custa um quilinho de sal. A energia. O banhinho quente que você toma. É assim. Porque quando eu saí de casa lá em 2005, eu conheci tudo isso aí. Entendeu? Eu conheci essa realidade. Puta merda, velho. Meu pai batia na porta e falava assim. Está demorando demais nesse chuveiro. Vamos. Você não tem sujeira para isso. Não. Eu não sou sócio da Semig, não. E hoje eu sei o tanto que é verdade. Que a gente tem que economizar em algumas coisinhas. Entendeu? Então, a gente ensina isso daí para eles. Como que eu trago meus filhos? Você entendeu? E os filhos se espelham muito no pai. No pai e na mãe. Sem dúvida. Entendeu? Então, tudo que a gente faz e fala. Cara, eles têm um gravador na cabeça. Que eles repetem assim do nada. Ah, mas papai falou isso aí. Não. Papai não falou isso aí nada. Falou. Então, às vezes escapa alguma coisa. Papai não fala. Papai falou. Desse jeito. Então, eu trago eles. Mostrando para eles que o mundo é bom. Que a vida é boa. Você entendeu? Que tem pessoa ruim? Tem. Mas isso é opção de cada um. Você vai ter dois caminhos. O caminho do mal e o caminho do bem. Você vai decidir qual que você vai seguir. Você só vai colher o que você plantar. Entendeu? Você não vai andar num caminho que você é preguiçoso. Que você não estuda. Que você não dedica. E lá na frente você vai querer ser bem sucedido. Que você não vai ser bem sucedido. Porque o homem lá de cima, ele é justo. Ele é justo demais. Ele te dá liberdade de você escolher. Mas ele é justo na hora de te cobrar. Ah, eu quero ser bem sucedido. O que você está fazendo para ser bem sucedido, velho? Você acorda tarde. Você é preguiçoso. Você é teimoso. Você bate de frente com seu pai. Você bate de frente com sua mãe. Não tem jeito. Você quer um telefone que os seus amigos têm. Mas os seus amigos têm uma condição financeira que você não tem. Mas você quer. Você quer uma roupa. Mas você não tem condição de ter aquele tênis. Mas seus amigos, você quer. Entendeu? Então, como que você vai ser bem sucedido assim? Você não vai ser não. Você não conhece o preço das coisas. Você não conhece o valor das coisas. Você não vai ser bem sucedido assim. Agora, se você for no caminho do bem, estou escutando meu pai, né? Minha irmã saiu de casa cedo também. Eu carreguei ela depois para fazer faculdade e tudo. Banquei a faculdade dela na época. Ela saiu de casa cedo. Nunca chegou uma conversa para o meu pai. Porque eu acho que todas as vezes que ela entrava, começava a entrar no caminho ruim, ela falava assim, meu pai não vai gostar disso. Vou voltar e vou... É sempre assim. Isso é bíblico. Educa seu filho no caminho de Deus. Exatamente. Que nem depois de grande ele se desviará. Entendeu? Então, eu trago muito isso daí. De papai do céu, de mamãe do céu. Quem me ensinou a rezar foi minha avó. Está lá, 90 anos a velhinha. Está firme lá no sul de Minas. Quem me ensinou a rezar foi ela. Entendeu? Então, eu tenho muito isso aí comigo. E eu falo, filho é igual nariz, cara. Cada um cuida do seu. Ah, mas eu não concordo com isso. Ainda bem que esse filho não é seu. Ele é meu. Você pode implantar algo que você não concorda no seu. E esse é meu. E esse quem vai cuidar é eu. Entendeu? Quem vai saber o que pode, o que não pode. Porque um menino de 5 anos decide alguma coisa. Então, ele não pode. Não decide nada. Não decide nada. Não decide nada. Entendeu? Então, eu trago isso nesse caminho. Mas lá na frente, eles vão ser treinados. Eles estão sendo treinados. Para poder escolher o que eles quiserem. Mais do que treinado. É capacitado. Capacitado. Eu vi no seu Instagram uma postagem. Você colocou dois momentos muito difíceis na sua vida. Que você coloca que é a saída de casa. E o nascimento do seu primeiro filho. Sim. O nascimento dos gêmeos. Dos gêmeos, né? Dos gêmeos. Explica isso para nós. Por que você colocou que esses dois foram os dois momentos mais difíceis na sua vida? Rapaz, assim, por mais que eu queria ter uma vida diferente ali da realidade que eu vivia, por mais que eu sonhava e sabia que eu ia enfrentar um monte de batalha pela frente, quando eu saí de casa, eu fiquei um ano e dez meses sem voltar em Minas. Fiquei na fazenda, tudo. Aí, um ano e dez meses eu fui e fiquei de férias 30 dias. Fui para casa dos meus pais e fiquei 30 dias lá. Foi a coisa mais boa do mundo. E aí, as férias acabaram e eu voltei para a fazenda. Quando eu cheguei na fazenda, deu aquela depressão, vamos dizer assim. Aquela nostalgia que ele teve. Não, eu quero voltar para casa. Eu não quero mais isso aqui, sabe? Não, eu não quero mais isso aqui e tal. Eu não dou conta mais disso aqui. E aí, a saudade arrochava demais, né? Porque, na época, eu falava com a minha mãe, tipo, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu ligava do telefone fixo da fazenda. Não tinha WhatsApp hoje. Eu quero ver minha mãe agora, eu faço a chamada de vida. Não tinha. Lá em 2005, não tinha. Era o telefone, não era barato. E quando eu fazia a ligação, depois vinha na conta telefone, eu descontava do meu pagamento. Então, mãe, é três minutos, como é que está as coisas aí, tal, tal, tal. Como é que está a avó, como é que está... E pronto. Então, não tinha rede social, igual tem hoje. Você vê foto, compartilha momento ainda. Não tinha isso daí. Então, a saudade arrochava demais. Porque, por mais que eu queria, né? Aquilo ali, quando você deitava na cama, eu não queria estar aqui, não. Eu queria voltar para a minha terra, meu lugar de origem, tal. E aí, eu liguei para a minha mãe e falei, eu vou embora. E a minha mãe, meu filho, eu quero o seu bem, mas a casa é sua, né? Você decide. Pô, já quase dois anos que você foi embora, você decide. Estamos te esperando de braço aberto, né? A casa é sua. Não, eu vou voltar embora, vou voltar embora. E aí, naquele ali, eu fui para a roça ali e tal. E na hora, aquele negócio, cara, você desejou tanto isso aqui. Que merda é essa de ir embora, pô? Entendeu o quê? Para com isso aí e tal. E eu vou trabalhar. Fui trabalhar, fui trabalhar. Passou ali uns, acho que uns 15 dias. Liguei para a minha mãe, minha mãe, e aí? O que você decidiu? Eu falei, não, não decidi nada, está tudo certo. Vida que segue, vamos para cima. Não tem ré, não. É só para frente agora. Falei, é momento. Mãe, já passou. Está tudo certo. Estou de boa trabalhando. Então, é os momentos difíceis de saudade ali, sabe? Do pai, da mãe. É aquele momento de saudade. E a dificuldade do filho, né? Assim, a gente cria muito filho. E eu e minha esposa, a gente cria filho. Então, a gente ficou ali, parou com os anticoncepcionais, ficamos ali três anos tentando e não engravidava, sabe? Então, vamos procurar médico, alguma coisa está errada. Aí fui neurologista, aí tinha um problema de fibrose, que a calcificação do seme, ele vai calcificando e tal. Só que o médico falou assim, não precisa de 200 milhão para sua esposa engravidar, precisa de um, pô. Isso não vai impedir de engravidar. Aí minha esposa foi para o médico e existe três tipos de endometriose. A rasa, a média, a profunda. E ela tinha a rasa e a média. Então, ela tinha dois tipos de endometriose. Essa endometriose estava atrapalhando a engravidar. Aí o médico falou assim, ah, nós podemos tratar e tal, continuar tentando, nós podemos fazer inseminação, nós podemos fazer fertilização. Ah, vamos partir logo para a fertilização. Era o mais caro, não tinha dinheiro para fazer, mas eu tinha uma casa no Goiás, em Lusiana. Eu vendia a casa para fazer. Peguei e vendia a casa. Vendi a casa e botei o dinheiro para fazer o tratamento. Porque a casa depois não é trabalho, compra outra, né? E o tempo está passando. E aí, depois de uma tentativa que não deu, na segunda deu, a minha esposa engravidou. E a gente teve a minha primeira menina, a Ana Heloísa, né? Vai fazer sete anos em agosto. Veio a primeira. Beleza. Aí minha esposa falou assim, ah, a hora que a Ana Heloísa tiver uns cinco anos, a gente vai arrumar mais um. Tá bom. Só que quem manda não é nós, né? Quem manda é a mulher, né? Sempre é ela. Quando a Ana Heloísa estava perto de completar um ano, a minha esposa, não, se nós for ter outro, é agora, é agora. Porque Deus colocou no meu coração que tem que ser agora e aquilo ali tirou o sossego dela. Então, vamos, vamos tentar. E a gente tinha dois embriões lá na clínica congelados. E a gente foi, ela preparou tudo, colocou, mas não vingou, não deu. Então, zerou. Aí a gente tinha que começar uma fertilização do zero de novo. E vamos começar e tal, vamos, levantou o recurso, né? Ali um ano depois já tinha o recurso, vamos. E começamos a outra fertilização. Aí fez a primeira que não deu, aí começou de novo, preparou o corpo. E no dia do aniversário da Ana Heloísa, de um aninho, pegou positivo. Estava grávida, né? Estava grávida. E o resultado do exame deu muito alto, o exame de sangue, né? Deu seiscentos e pouco lá o exame. Da Ana Heloísa, na época, tinha dado ali, acho que perto de cinquenta, né? O limite mesmo. Da segunda deu seiscentos. Falei, não, esse trem é doido, menino, hein? Porque tá muito alto. Aí bateu, dito. Fez ultrassom, era gêmeos. Ó, tem dois aqui. Beleza, aí foi, passou o tempo e tal. E quando tava perto de nascer, as crianças ali, faltavam uns quarenta dias, no ultrassom pegou o seguinte, tinha uma veia do cordão umbilical do moleque, que é um casal de gêmeos, a gente tem. Essa veia, o fluxo de sangue dela tava muito pouquinho. Tipo, nos últimos trinta dias, a menina ganhou um quilo e ele ganhou só duzentas gramas. Mas igual o médico fala, ainda bem que ele ganhou duzentas gramas, porque ele tá desenvolvendo. Pouquinho, mas tá. E dentro da sala do médico, teve um momento que o médico falou assim, ó, nós fazemos ultrassom agora, daqui uma semana nós precisamos repetir, acompanhar de perto, porque o médico te olhando e fala, porque a qualquer momento ele pode vir a óbito aí dentro da barriga. E minha mulher é a maior tranquilidade, e eu, puta, desesperei, né? Falei, o que que é isso, né? Só que o médico é muito profissional, muito realista, né? E tem que ser assim, né? Não vou esconder isso aqui, vamos. E aí, antes de fazer o próximo ultrassom, na madrugada, um dia, a bolsa dela arrebentou. E nóis vaza pra maternidade. Fez a cesárea ali, sete horas da manhã, nasceu, e ele foi pra UTI, né? E ele ficou 21 dias na UTI, porque ele nasceu com um quilo pouquinho, muito magrinho, muito pequenininho, e graças a Deus não precisou de colocar oxigênio, ele conseguiu respirar sozinho. Com uma semana ali, quatro dias, dois dias, já tirou a menina da UTI, a menina também foi, porque o médico falou assim, não, ela tá tudo bem, mas a gente precisa colocar uma incubadora do lado da outra, porque um sente a energia do outro, ele não pode separar eles assim, nasceu, separa. Então, deixou ela lá uns dois dias, ficou mais uns quatro no berçário, minha esposa teve a alta, levou ela, e ele ficou na UTI 21 dias, você entendeu? Depois ficou mais uns seis dias no berçário pra depois ir pra casa, porque ficou lá pra ganhar peso, pra desenvolver. Cara, e eu ia na UTI ali, neonatal, todos os dias, o horário de visita era meio-dia e seis horas da tarde. E eu ia todos os dias, nós estávamos no início da sábado, tomate, plantando aquela correria, minha esposa com cesárea, recuperando a cesárea e tudo, e aí a gente, eu ia todo dia, o dia que eu não ia meio-dia, eu ia às seis. E aí teve um dia que a enfermeira falou assim, eu fui às seis, a enfermeira falou assim, ô pai, hoje eu não quis nem mamar, já tinha uma semana que eu estava lá, está sentindo a falta, você não vê, que eu estava indo só medir, nesse dia eu não consegui medir, eu vou às seis. Aí ele estava na incubadora, tem até um vídeo, ele estava na incubadora de lado, com o dedinho assim na boca, quietinho, né? Aí eu cheguei na incubadora assim, bati na incubadora, aí ele olhou assim, deu aqui sorrisão, moleque com sete dias na UTI, deu um sorrisão assim, olhei aí do lado da enfermeira, ele estava chorando, ela emocionou, sabe? Aí a Flora, é bem pai, está te esperando. E aí botava a sondinha até no estômago dele, aí colocou o leite, ele aceitou, porque de manhã falou, ele não aceitou, ele veio e já deu refluxo, aceitou de boa, secou assim, ninguém de leite e tal, fiquei ali uma horinha, fui embora, e aí oração demais isso, e eu sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, sabe? Eu sou muito ligado a Nossa Senhora Aparecida, eu sou batizado lá, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, minha avó e meu avô, os pais da minha mãe, que são meus padrinhos de batismo, naquela época tinha muito isso de chamar os pais, né? Sou batizado lá, sou muito ligado a Nossa Senhora, fiz muita Romaria, cavalo para Aparecida do Norte, e eu lembro que o dia que ele nasceu e foi, dentro do elevador, eu conversei com Nossa Senhora, desse jeito, na intimidade que eu tenho com ela, na intimidade que eu tenho com Deus, mas eu falei para a Nossa Senhora assim, eu não quero conversa, a senhora se vira, a senhora se vira e cuida desse menino para mim, e eu senti a Nossa Senhora falando assim, está tudo sob controle, meu filho, toca para frente que está tudo sob controle, sabe? 21 dias, ele foi para o berçário, ficou mais seis dias no berçário, foi para casa, quando ele chegou em casa, passou poucos dias, minha esposa deu trombose, rapaz, foi uma luta, cara, deu trombose assim, que a perna dela ficou desse tamanho aqui, usando meia, tomando remédio, e uma dor, sabe? Ela currava de dor, tomava, tramal, se você tem ideia, e aí tomava dois, o mesmo andava tomar meia e tomava dois, e a dor ainda persistindo, sabe? Então, sofreu demais, recuperando uma cesárea e dar trombose, então, para mim, o nascimento dele ali foi muito, sabe, doloroso assim, mas eu nunca, passou na minha cabeça que eu ia perder ele, eu sempre tive a certeza que ia dar tudo certo, e hoje você vê o desenvolvimento do moleque, é uma coisa de louco. ele é bem para frente, sabe, ele é muito esperto, muito inteligente, pega as coisas muito fácil, na escola, sabe, eu ainda brinco assim, o que será que eles deu para esse menino lá na UTI, porque ele é ligeiro, ele é esperto, cara, ele é, e continua magrinho, sabe, eu, minha mãe, você vê foto minha com 15 anos, quando eu cheguei no Goiás com 18 anos, eu pesava 49 quilos, então, você imagina, um cara com 18 anos com 49 quilos, foi, então, eu falei, não, tem para quem puxar agora, e ele pega, engata uma segunda aí e vai melhorar, mas tem uma saúde, vai no médico, as meninas precisam usar óculos, ele não, as meninas ficam gripadas, ele não, então, assim, tem um moleque que tem uma saúde, uma resistência, é muito para frente, sabe, então, eu falo, cara, Deus é maravilhoso demais, sabe, nunca pensei que eu ia perder, porque o pai que é um moleque no pé, né, então, putz, sou grato demais, minhas meninas, tudo, mas a minha esposa fala, vou dar um menino para você, vou dar um menino para você, e deu um menino para mim, sabe, só que aí, eu nunca tive aquele sentimento que ia perder, mas, cara, está na UTI, sabe, é um lugar que você entra, igual, tinha um menino lá de 6 anos, aí, um dia, fui lá, a família estava tudo lá, no outro dia, voltei, aí, falei, ah, o menino foi embora, ele falou, não, pai, faleceu, estava com leucemia, então, você fala, bê, você perdeu um filho de 6 anos, cara, então, é, é um cenário que você entra, hospital, cara, é muito doloroso, sabe, por mais que é uma UTI bem equipada, é um lugar legal, tudo limpo, higienizado, tal, mas, é um lugar doloroso, porque quem está na UTI precisa, é unidade de terapia intensiva, você está de olho no paciente 24 horas, né, então, quando o telefone tocava, olhava, hospital São Jorge, você, pô, ô, pai, estou ligando, passou um relatório, ele ganhou 100 gramas, está desenvolvendo bem, mas o telefone toca, nossa senhora, está no meio da roça ali, que ele tropela, o telefone toca, ligava para mim, às vezes ligava para minha esposa, entendeu, e o Digno ligava, já ia dando de tarde, não ligava, eu já ficava doido, ligava, falava, não, pai, daqui a pouco vai ligar, fica tranquilo, está tudo certo, tal, então, é, a gente vai aprender muito com isso aí, sabe, mas muito mesmo, vendo as lutas dos outros também, a gente aprende demais, todo mundo tem um fardinho para carregar, sem dúvida, é, isso aí, isso é um fato, né, não adianta falar que, um é, todo mundo tem o seu fardinho, todo mundo sabe onde pesa ele, todo mundo tem, agora, eu queria, já que nós estávamos falando bastante, você falou aqui da sua intimidade com Deus, intimidade com Nossa Senhora, qual que é essa relação que você enxerga entre Deus, fé e agricultura, agricultor? Rapaz, ó, aquela pergunta, você acredita em Deus, cara, você olha para cima, tem um sol no céu, né, uma certa época do ano, chuva, nós precisamos da chuva, a planta precisa da chuva para desenvolver, é estação do ano, aí vem uma época frio, planta frutífera precisa de tantas horas de frio na época da dormência para produzir, quanto mais horas de frio, você olha ali no pé de ameixa, no pé de peixe, meu pai, tem pomar lá de peixe, gameixe, você olha ali, está só a varinha, você fala assim, essa planta está morta, para quem não conhece, você quebra o galinha, está verdinha, que é o período de poda, ela está em dormência, ali ela está acumulando hora de frio, quanto mais hora de frio ela acumula, mais aquelas gemas vão florescer depois para vir os frutos, tem a época certa disso acontecer, você não pode podar uma planta na primavera, não, tem a época certa, aí você olha para o céu, um sol, nuvem, escurece, você olha aquilo coaiado de estrela, coisa mais linda do mundo, de repente aparece uma lua gigantesca, aí você olha seu corpo, como que funciona um pulmão, um pâncreas, um rinho, uma vesícula, um baço, um coração, um cérebro, isso aqui é uma máquina, quando você não está bem, seu corpo te dá um sinal, uma dor, um desconforto, então você olha o funcionamento de um corpo humano, você olha uma agricultura, você olha um céu estrelado, bicho, alguém fez isso aqui, não tem como falar, Deus não existe, como é que não existe, eu falo que não, só ateu, não, não existe ateu, existe gente de pouca fé, você entendeu, coloca 50 ateu dentro de um avião e a hora que tiver 10 mil pé, o piloto fala assim, senhores passageiros, nós estamos com um problema, uma pane, nós vamos cair, é Nossa Senhora e Deus que o povo vai gritar lá, meu Deus do céu, me salva eu, não tem ateu, na hora que você tiver 10 mil pé de altura e falar que o avião está caindo, garra com tudo quanto é santo do mundo, então tem gente de pouca fé, então como que eu enxergo a relação Deus da agricultura, é aquela velha frase, não cai uma folha dessa árvore se Deus não permitir, tudo é Deus que permitiu, você entendeu, você pega uma semente de tomate, que é um negócio minúsculo, você põe no chão e daqui 120 dias uma planta produz 10 quilos de tomate, produz 5 quilos de tomate, uma planta e dentro de cada fruto tem dezenas de sementes, o que faz aquilo ali? Uma semente minúscula germina, nasce, você põe a planta, aquilo cresce, engalha, flor, fruto, você entendeu, a coisa mais linda do mundo, a relação de Deus com a agricultura é como aquele cara falou naquele podcast, naquele primeiro, você entendeu, rapaz, não tem presão de chuva e o agricultor está botando a semente no chão, porque ele fala assim, não, vai chover, vai chover, se não tem um cara que reza mais com o agricultor, o cara quando cola o joelho no chão ali, o oração tem poder, o tal da oração tem poder, então a relação Deus e a agricultura é raro você ver um produtor rural que não fala de Deus, você entendeu, não, mas quem milha ali está passando a rocha, não, mas Deus vai mandar chuva, não, final de semana chove, Deus sabe o que faz, está na mão de Deus, não é assim que funciona, você entendeu, então a relação Deus-agricultura, cara, não cabe a folha da árvore se Deus não permitir, entendeu, e você pode botar a melhor semente no chão, se Deus não permitir, ela não germina, não vai germinar, se ela germina e produz para alimentar tanta gente, a mão divina está ali, não tem como não estar, a mão divina está ali, Deus é maravilhoso demais. E como é que você criou essa que você falou ontem, nós estávamos conversando bastante, você falou assim, eu tenho uma intimidade muito forte com Deus. Rapaz, eu tenho, tenho uma intimidade muito forte com Deus, chega e arrepia. E ele, cara, Deus está nos detalhes, né, Deus está nos detalhes. Tem um filme, eu não lembro o nome agora, mas daquela menina que está com uma doença e depois ela sobe numa árvore e cai dentro da árvore, já viu aquele filme? Sim, sim, sim. Eu vou lembrar o nome dele, mas vamos lembrar e botar aqui. Ela cai dentro da árvore ali e fica por várias horas dentro daquela árvore, o bombeiro vai e tal, resgata e tem uma borboleta, ela vê a borboleta na árvore, ela sobe na árvore para pegar a borboleta, a árvore é muito grande e ela é oca por dentro e ela cai lá dentro do tronco da árvore e ela desmaia ali e aí depois ela fala, né, ele conversou comigo ali e quando ela volta para fazer o tratamento, o médico fala assim, não tem nada, cara. Ela tinha dias de vida, ela não tem nada, ela está curada. Isso aqui é um milagre, ela está curada. Entendeu? Então, Deus estava ali naquela borboleta. Se você assiste o filme, se você é cristão, se você acredita, não tem quem não chora quando vê essas cenas, não. Muito bonito o filme. Você entendeu? Não tem. Então, cara, a minha intimidade com Deus é assim, eu estou com um problema para me resolver ali porque eu falo o seguinte, o problema nasceu para morrer. Entendeu? O problema veio, rebenta ele no meio, mata ele, resolve isso aí e passa por cima. Porque o que a gente mais vê hoje é a pessoa pegar um problema do tamanho de um copo d'água e transforma ele num tsunami. Você começa a dar vida para o problema. Ah, porque eu estou passando por isso. Então, resolve, cara, resolve isso. Ah, porque ninguém me apoia. Cara, é assim que funciona. Para de se comparar. Às vezes, você está comparando com uma pessoa que faz a mesma coisa que você, só que essa pessoa faz isso há 20 anos, você começou agora e o sequer está no mesmo patamar. Toca o seu negócio. Você sabe o que precisa fazer? Faz um dia de cada vez. Não tem como você plantar na segunda para colher na terça. Você entendeu? Vai demorar, mas é desse jeito aí. Pede orientação para Deus que Ele te dá. Então, eu falo, problema nasceu para resolver. Quando eu preciso tomar uma decisão, seja ela profissional, pessoal, eu falo da minha atividade com Deus assim. Nos momentos que eu mais tenho atividade, é quando eu estou sozinho na lavoura, ali andando na lavoura, e eu falo, como é que está aí em cima? Tem um tempinho aí para nós bater um papo ou não tem? Entendeu? Porque eu converso com Deus assim. Olha, estou com uma dúvida aqui. Me mostra o caminho. Tem que me mostrar. Eu preciso decidir isso aqui. Eu vou para o lado A, eu vou para o lado B. Eu preciso que o Senhor me dê um sinal, me dê uma luz aí. E Deus te mostra o caminho. Você entendeu? Ele te mostra. Lá na frente Ele te mostra. Ele te orienta a decisão que você tem que tomar. Muitas vezes a gente tem que tomar adesão e tal, e eu chego em casa e falo para a minha esposa, vamos fazer assim. Não, por quê? Porque vai dar certo. Assim vai dar certo. Então, vamos fazer. E a gente faz dar certo. Sempre com os pés no chão. Entendeu? Mas eu falo lá em 2005, quando eu montei no ônibus para vir embora para Goiás, ó, a escada aí, o Senhor sobe na frente. Pode ir o Senhor na frente. Conversei com Deus assim. O Senhor vai na frente, eu vou atrás. Aonde o Senhor for, eu vou atrás. E, meu amigo, se você for atrás de Deus, vai dar errado que jeito? Não tem jeito de dar errado, não. Não tem jeito. Você entendeu? Deus na frente. Então, pode ficar tranquilo. Você pode entrar onde for. Você pode pisar onde for. Se Deus estiver na frente, acabou. Não tem como dar errado. Entendeu? Então, tem essa intimidade. Eu acho que a gente não precisa de estar para pedir alguma coisa para Deus ou para agradecer. Não precisa. É necessário, sim. Mas a gente não precisa estar indo lá na igreja toda vez e colando o joelho no chão da igreja. Não. Você conversa com Deus em qualquer lugar. Você conversa com Deus em qualquer lugar. Se você tem intimidade com Deus, você conversa com Deus em qualquer lugar. E quando eu coloco isso aí nas redes sociais, muita gente fala, eu não tenho intimidade com Deus. Eu acredito, mas eu não tenho proximidade com Deus. Como que eu faço para ter proximidade com Deus? Eu chamo a Ele. Ele está te ouvindo a todo tempo. A todo tempo Ele está te ouvindo. Só que o mal das pessoas é lembrar de Deus só na hora do perrengue. Quando as coisas estão tudo bem, você esquece de Deus. Para agradecer, não é para pedir. Você pediu lá atrás, hoje você conquistou e aí você esqueceu. E Deus está nos detalhes. Nos detalhezinhos. Lucas, tem uma coisa aqui, Roberto. Que a gente fala, a gente vê. Todo agricultor está falando e o Lucas não é diferente. Que todo agricultor tem que acreditar em Deus. Todo pessoal do agro acredita em Deus. E o agro sustenta o mundo, sustenta a vida. Falta mais Deus fora do agro? Se tivesse mais Deus assim como tem no agro, o mundo seria um pouco melhor? Rapaz, assim, é difícil a gente julgar, vamos dizer assim, falar da vida de pessoas que a gente não convive e não sabe a realidade. Mas pelo que a gente vê hoje, eu falo assim, a gente vê hoje em grandes empresas que não estão diretamente ligadas ao agro negócio, porque não tem como fugir do agro negócio. O agro negócio está em tudo. Não tem como você fugir. Mas a gente vê muita gente colocando o dinheiro na frente. A gente vê isso daí. Números, metas, números, metas. Você entendeu? E o momento que você parar com a sua equipe ali na segunda-feira de manhã e fazer uma oração? A gente faz isso aí. A gente vê muito isso aí na fazenda. Segunda-feira de manhã, chegar ali, os peões da mão ali no barracão, um ave maria, um pai nosso. E Deus bençoe nós essa semana, porque aqui tem cobra, porque aqui tem bicho, porque aqui tem máquina. Você entendeu? Porque você imagina um badeco que está lá em cima da plantadeira e passa mal no cara, a pressão do cara cai. E ele cai para o chão. Só a plantadeira passar em cima dele e mata ele, pô. Entendeu? Então, a oração tem poder. Quanto livramento a gente não tem no dia-a-dica, a gente nem sabe. Quanto livramento. E é difícil você não ver uma caminhonete de um agricultor, um carro de um carro de rosa, que não tem um crucifixo pendurado no retrovisor, que não tem uma nossa senhorinha colada ali em cima do painel. A gente vê muito isso daí. Entendeu? Então, fora do agronegócio, se eu for dar a minha opinião hoje, dando a minha opinião, eu falo que a gente vê menos as pessoas falar em Deus do que dentro do agronegócio. O agricultor tem muita fé. Tem muita fé. O pecuarista tem muita fé. Muita fé. A gente vê no dia-a-dia aí, não, o preço do leite vai melhorar. Cara, porque o cara que mexe com atividade leiteira, por exemplo, é um negócio árduo. Entendeu? E o cara lá da cidade acha que nasceu na prateleira ali, aquela caixinha bonitinha. Não é, cara. E o leiteiro, ele tira o leite sem saber o preço que vai ser, né? Sem saber. Que ele vai ficar sabendo depois que ele entrega o produto, que ele vai saber quanto vai receber. O estado de São Paulo aqui teve uma época que a laranja foi muito forte. O produtor com o contrato assinado e a indústria chegar e falar assim, não vou pagar. O contrato assinado, se quiser levar para a justiça, pode levar, mas não vou pagar. O que está no contrato, porque não vamos dar conta de arcar com isso aqui. Não vou pagar. Entendeu? Então, o cara assinou o contrato, mas não tem a garantia. É lei de oferta e da procura. A oferta está muito grande, vai cair. A procura vai diminuir. Isso é do mercado. Mas agora eu vou pegar um gancho nisso aí que você falou. Que nós vamos falar de como era o mundo antigamente e como é o mundo hoje. Você acabou de falar uma coisa. Ah, combinou o contrato e não cumpriu. E ontem nós conversando, eu lembrei de um fato agora. Que você falou, ó, primeira vez que eu saí à noite, que meu pai me deixou sair na baladinha e tal, não sei quantos anos você tinha. E você tirava leite com seu pai de... Ia cedo com ele para a roça. Tirar leite cedo. E aí você falou, ó, eu fui, meu pai falou, ó, pode ir, mas volta cedo, porque quatro horas da manhã... Não vou sair de cedo, não vou sair cinco horas da manhã. Aí você falou, combinado. Você falou para ele, pode deixar, combinado. Aí você chegou duas horas da manhã, né? E falou, bom, estava dormindo, você falou, bom, meu pai não vai me acordar. Na manhã, pô, veio que eu cheguei tarde e vai deixar eu passar, né? Aí ele falou, aí ele falou assim, ó, ele só bateu no interruptor e falou, ó... Vamos, Luca? Vamos. E eu vá dormir de novo. Já vou, pai, dormir de novo. Foi lá com a água, jogou na minha cabeça, bora. E aí o interessante que eu estou falando tudo isso, porque o pai dele falou assim para ele, você não é obrigado a combinar nada com ninguém, nem comigo. Mas você combinou, você vai lá e faz. E esse é um negócio que é interessante que você vê, como era... E isso tem muito, o agro é fé, Deus e também conservador nos seus costumes e tudo isso. E isso é importante e isso está se perdendo, né? Rapaz, dia de domingo cedo, meu pai acordava cedo, vamos para a missa. Não tem conversa. E a igreja é na rua, em cima de casa. Eu fui coroinha de padre, era coroinha, tocava o sininho. Era a coisa mais boa do mundo. Disputava para ver quem ia ficar com o sininho na hora da comunhão. Aí falava lá... Tinha hora que o padre até olhava assim, chega. E era bom ser coroinha, porque no final da missa dava sonho de vals para todo mundo. Era a coisa mais boa do mundo, sabe? Então, fiz catequese, fiz crisma. Então, assim, fui coroinha de padre. Minha irmã foi coroinha de padre. Agora, esse negócio também que nós falamos ontem, que seu pai falava para você, né? O cipó. Isso aí vem do meu avô, passando para o meu pai. Do jeito que o meu avô criou meu pai, meu pai criou nós. Meu pai conta que uma vez era a Copa do Mundo, época de Copa do Mundo. E ele estava roçando o marmelo, roçando o mato, que estava embaixo do pomar de marmelo, roçando na foice. E aí, meu tio mais novo, que é o João, é para levar o almoço para o meu pai. Aí, a avó fazia a bolsa de almoço, ia lá e levava o almoço. E tinha jogo da Copa do Mundo nesse dia. O que o meu tio fez? Meu tio foi com a bolsa de almoço, chegou lá, pendurou a bolsa de almoço no moeirão da cerca e vazou. O meu pai viu o meu tio indo lá, mas meu pai fez o quê? Ficou quietinho. Ficou quietinho. Meu pai falou assim, hora que for ali para as três horas, eu desço. E fala que eu não almocei. Porque o irmão dele não falou assim, ó, César, o almoço está aqui. Não, ele chegou lá, pendurou a bolsa de almoço e foi embora. Aí, deu ali perto do jogo, jogou quatro horas da tarde, deu umas três horas, meu pai desceu. Chegou lá embaixo, meu avô. O que que tá fazendo aqui? Copinar o marmelo. Ué, mas eu tô com fome, não comi até agora. Ah, mas como assim? O João levou... Não, ninguém levou comida, não. Ô, João, você não levou comida pro César? Ah, levei, pai. Aí, eu não vi você. Ué, eu deixei pendurado lá no moeirão. Aí, meu avô. Então, você vai subir lá e vai buscar o almoço dele agora. E aí, meu tio, na hora do jogo, teve que ir pra buscar o almoço. Você entendeu? E meu pai falou assim, eu vi, mas não me avisou, então não vi. Vou esperar a hora do jogo, vou chegar lá alegando que eu não almocei, tô com fome. Então, e aí, meu avô, dessa história, meu avô sempre ensinava o seguinte, as coisas têm que dar certo. Eu tô mandando, eu tenho que fazer. Entendeu? Por isso que deu o homem na antiguidade. Ele não tinha que ter o homem, pô. Se você pegar a faixa etária dos seus amigos, é difícil aquilo que deu errado na vida. Você entendeu? Se eu pegar meus amigos, eu tenho 37, 38 anos. Se eu pegar meus amigos da mesma faixa etária que eu, eu não lembro de algum que deu errado, que virou vagabundo, que foi pra cadeia, que foi preso, não lembro. Mas o regime de criação dos pais era praticamente tudo igual. Então, meu avô passava com meu pai, meu pai passou pra nós. O cipó, você tem que cochar enquanto é verde. Porque depois que tá seco, se você for cochar, ele quebra. Porque o povo usava muito cipó na roça. O cipó na árvore. Pegava o cipó pra amarrar as coisas. Então, quando tá verde, você torce ele de um lado, do outro. Você faz uma corda dele. Só que tem um período que passa e o cipó vai secando. E ele seca mesmo. Seca, fica sequinho. Se você for torcer o cipó seco, ele quebra. Então, o seu filho, você tem que educar enquanto ele é pequeno. Você tem que ensinar pra ele desde cedo. Não adianta você querer pegar um menino de 15 anos e querer ensinar pra ele o que você não ensinou nesses 15 anos da vida dele. Vai dar certo? Pode até dar, mas vai dar muito mais trabalho. Vai dar muito mais trabalho. Então, você tem que ensinar de pequeno. É de pequeno que você torce o cabresto ali. Não tem conversa. É isso aí. Se você não quer reclamar da geração que tá vindo, faz alguma coisa pra ela não ser assim. Ao invés de ficar reclamando depois, é depois da porteira aberta e aguenta. É verdade. Agora, eu queria tocar num assunto aqui, que ontem também, de novo, nós falando. O seu projeto de vida daqui pra frente, que você tá aí na agricultura e tal, mas você falou ontem que você é vendedor e tal, não sei o quê, mas você não quer ser um vendedor. Você quer ser um treinador de vendedores. Você é o cara que treina o que vende. E você me mostrou ontem um desenho que tá você e sua esposa num palco e cheio de cadeira de pessoas assistindo vocês lá. E isso daí é aquilo que você colocou. Você coloca na mente e você desenhou isso, né? Isso é um mantra que você põe na sua vida. Você entendeu? Quando eu era moleque, vendia. Eu comecei... Eu fiz seis anos de idade. Minha mãe fez um bolo. Foi o único bolo de aniversário que eu tive na infância. Não tinha esse costume de aniversário com bolo. Foi o único bolo que tinha umas 20 pessoas no aniversário. Os primos ali e tal. Depois de seis anos de idade, eu acho que o próximo aniversário meu com bolo, eu já tinha uns 22 anos. Pra cantar o parabéns com bolo. Então, eu fiz seis anos de idade. E por coincidência, depois no outro dia, meu pai chegou lá com uma cestinha de bambu. Uma cestinha trançada de bambu. E dentro dessa cesta de bambu, cabia seis cabecinhas de alface. Seis pés de alface. Meu pai plantava horta lá no quintal de casa também. Tinha terra lá. Plantava lá os canteiros de alface. Tem um outro terreno que tem perto da casa também. Tipo 500 metros. Planta horta lá até hoje. Cria as galinhas também. E tem a roça nossa, que é um pouquinho mais, dá uns quatro quilômetros da cidade. Então, meu pai cortava aqui esse pés de alface. Pune com seis anos de idade. Cidade pequena, né? Cidadezinha pequenininha e tal. Então, não tem... Pode sair pra rua. Todo mundo conhece todo mundo. E eu, de porta em porta, você entendeu? Vendendo. Então, comecei a vender com seis anos de idade. E eu falo assim, hoje, quando eu vou analisar isso aí, eu falo, meu pai já me treinava lá atrás, nem ele sabia. Ele me treinava a vender. Ele me treinava a relacionar com as pessoas, a conversar com as pessoas, né? Porque você vai vender. E ali eu fui crescendo. Depois virou um carrinho de mão desse de construção. Depois uma geladeira, véia. Que tinha lá, arrancar tudo de dentro, deixar só a lata, colocar um eixo nela, duas rodas e tal. Tem essas fotos tudo. Depois eu te mostro pra você ver. E nas palestras eu mostro essa trajetória aí. E aquele carro era grande, era uma geladeira. E aquilo enchia de coisa. Toda semana eu vendia aquilo ali. Época de Natal, chegava a vender duas carradas daquela no dia. Porque o povo tá comprando pra fazer ceia e tal. Então, a cidade, minha cidade é, tem topografia alta, então tem muito morro. Então, aquilo ficava pesado. E eu, magrelo demais, primeiro eu vendia metade na parte baixa, pra me dar conta de subir pros morros. Só que os clientes que tinham grana, tava no morro. Você entendeu? Mas aí eu ia com a metade do carrinho. Porque com o carrinho cheio, não dava com onde puxar. E aí, esse mantra de mentalizar as coisas. Quando chegava a final de ano, as pessoas que moravam fora e vinham visitar ali, a avó, os pais, chegavam nos carros bonitos. E eu ali empurrando meu carrinho de verdura na rua, eu parava e falava, um dia eu vou comprar um carro desse. Um dia eu vou ter um carrão desse pra mim. E eu mentalizava aquilo ali. E eu via eu ali no meu carrão, chegando na porta da casa da minha mãe. Ô mãe, saudade da senhora, pai e tal. Sabe? E eu chegando, encostando meu carro na porta da casa da minha mãe, eu via isso daí. E aí, de repente, eu falo, o lugar que você vive, as pessoas que você convive, cara, a realidade que eu vivia, família pobre, numa cidade de oito mil habitantes. Você entendeu? Se eu chegasse num time, eu num primo, não, um dia eu vou comprar um carro desse, eles iam rir de mim. Você tá ficando louco, tá sonhando demais. Você vai comprar uma enxada. Eles iam falar assim pra você. Entendeu? Então, tem alguns sonhos que você não pode contar pras pessoas não. Você tem que saber pra quem você conta, guarda pra você, até realizar. Então, eu mentalizava isso aí. E eu já tinha uns três carros muito bons. Você entendeu? Trabalhei, comprei, esse dia chegou. Então, hoje eu mentalizo isso daí. Com essa mensagem que eu carrego aqui nas redes sociais, que a intenção é sempre somar na vida das pessoas. Eu não tô ali, todo mundo sabe, principalmente quem me conhece pessoalmente. Eu não tô ali atrás de curtida, de treinão. Não tô ali atrás disso daí. É muito legal quando um vídeo tem um milhão de visualização. Igual teve vídeo meu no Facebook com 24 milhões de visualização. Então, é muito legal isso daí. É muito bacana. As mensagens que você recebe e tal. Quando você encontra com as pessoas num shopping, numa feira, num posto de gasolina. Nossa, eu te conheço, cara. Eu assisto seus vídeos. Aí tá tomando café num hotel. Vem uma pessoa e fala assim, nossa, cara, eu te sigo aqui, tira uma foto comigo. Isso é muito bacana. Isso é muito gostoso. É um reconhecimento que não tem dinheiro que paga. Então, assim, com essa mensagem, você vê tanta gente te mandando um feedback relacionado à mesma coisa. Nossa, isso aqui mudou meu jeito de pensar. Ou eu tô fazendo colégio agrícola por causa de você. Eu voltei a estudar por causa de você. Nossa, desde quando eu tô te seguindo, eu tô aprendendo muito com você. Cara, eu falo assim, não se preocupe com as críticas e não se apegue aos elogios. Cuida do seu ego, cuida do seu orgulho. Tem um livro muito bom que chama assim, é um livrinho pequeno da capinha azul, que chama assim, o ego é seu inimigo. Então, as pessoas começam a falar bem do seu trabalho, obrigado, você mudou minha vida. Não, eu não mudo a vida de ninguém. E ninguém tem poder de mudar a vida do outro. Eu vou mudar a sua vida. Não. Se você não quiser, ninguém vai mudar. De repente, a mensagem chegou no seu coração e aquilo ali fala assim, cara, esse cara tem razão. Eu tô andando na contramão, eu preciso mudar isso aqui. E você vai mudar através daquela mensagem. É igual eu falo assim, os caras falam assim, nossa cara, essa mensagem, eu sou só o mensageiro aqui, é tudo de Deus. Aqui eu só sou o cara que passa a mensagem. Você entendeu? É tudo de Deus isso aqui. É o propósito que ele tá colocando no meu coração e eu sinto isso. Eu sei disso. Então, eu mentalizo assim, eu, a minha esposa vem fazendo um estudo de constelação familiar, estudando sobre relacionamento familiar, que é uma dor de muita gente hoje, mas muita gente. E ela ainda não subiu num palco pra pegar o microfone e falar, mas eu tenho total certeza que ela pega o microfone, sobe e fala tranquilamente. Você entendeu? Pelo jeito que a gente conversa em casa e ela gosta muito desse assunto, ela domina muito esse assunto e tá buscando conhecimento, tá se aperfeiçoando. Então, eu vejo isso daí, eu e ela e um montão de gente querendo escutar o que a gente tem pra falar. Você entendeu? E nunca vai ser pelo dinheiro. Só que você vai ter que, você pega um auditório pra botar a gente, aquilo ali tem custo. Você precisa pagar. Então, o dinheiro é uma consequência. O dinheiro é consequência de um trabalho bem feito ou não. Entendeu? Se você fizer pelo dinheiro, o dinheiro vai correr de você. Agora, se você fizer na intenção de servir, porque para prosperar é necessário servir. Quanto mais você serve, mais coisa boa volta pra você. O dinheiro é consequência. As pessoas vão pagar pra te ouvir. Vão pagar mesmo pra te ouvir. Você entendeu? E isso é consequência. Sem dúvida. Então, eu falo assim, cara, eu me policia a todo momento. A todo momento. Porque a internet te joga lá em cima e te arrebenta também. Então, eu me policia a todo momento. E quando eu comecei lá com os vídeos, trazendo essa mensagem, eu falo pra galera, velho, vocês ficam bitolados demais. Tem 100 comentários em uma postagem, tem 99 bons e tem um te criticando. Você apega no comentário que te criticou. Você entendeu? Porque no começo os caras mandavam olha o blogueirinho aí. Eita, vira... Tá tudo certo. Entendeu? Olha o blogueirinho aí. Todo mundo vai falar. E na verdade, aquele que fala olha o blogueirinho aí, ele tá morrendo de vontade de catar uma câmera e pôr a mensagem dele. Mas tá faltando pra ele coragem. Exatamente. Todo mundo carrega uma mensagem. Exatamente. Todo mundo carrega uma mensagem. Você tem uma história de vida, você tem uma história de vida. Todo mundo carrega uma mensagem. E às vezes eu falo pra minha esposa assim, tem gente que precisa disso aqui, ó. Pra tomar decisão. e às vezes você tem... Eu cobro ela, eu falo pra ela. Essa parte da fertilização, do tratamento, eu falo quantos casal não tá querendo buscar aí um filho pra poder... É o desejo do casal. Tem casal que não quer, tá tudo certo. A vida é sua. Cuida dela. Você entendeu? Igual como diz o Pablo Marçal, vai cuidar da sua vida. Então cuida da sua vida. Mas eu falo pra ela, bota a sua mensagem aí. O que que você passou, né? Como que funciona o processo. Porque tem gente que tá esperando você fazer assim pra começar agora. Exatamente. Às vezes você fala que uma palavra em um minuto você muda o rumo da vida da pessoa. Ela cria coragem porque inspirou em você. Entendeu? Então, por isso que eu tiro um pouco o pé hoje de assunto muito polêmico porque isso não vai levar a nós a nada. Agora eu falo pros caras, você quer discutir política? Cara, nós senta na mesa aqui. Você pode ser de esquerda, de direita, de onde você quiser. Se nós não puder tomar um café discutindo política civilizadamente, você não sabe discutir política. porque a gente vê o brasileiro falar assim, ah, política. A política é necessária. Todo mundo deveria estudar sobre política pra saber os seus direitos como cidadão. Você entendeu? Só que quando falta argumento, o que que acontece? A crítica, a ignorância toma conta do lugar do argumento. Então, eu vou num comentário de rede social discutir política. Não vai ter fim isso aí. Isso é uma discussão sem fim. Entendeu? Então, o cara vem aqui o que que você achou do presidente que falou aquilo ali. Você quer conversar no particular? Eu achei isso. Faz um vídeo. Faz você. Ah, mas você que é influente aqui faz você o vídeo, cara. O que que você achou e publica o vídeo. Você entendeu? Vai pra cima. Eu não vou fazer um vídeo relacionado a esse tipo de assunto. Não cabe aqui dentro do meu conteúdo. Eu não tô aqui pra polemizar o negócio. Não quero isso. Existe até pessoas que fazem isso e tudo bem. Tá tudo certo. Porque é o cara que faz isso na rede dele que é a polêmica. Tá tudo certo. Agora, você falou de duas coisas aí que eu falo. São duas coisas que paralisam o ser humano. A crítica e o elogio. As duas coisas. As duas coisas que paralisam. Você tem que saber. E, agora, nós estamos chegando aqui quase no final já do nosso... Deus te dá tudo e ele te tira tudo. A hora que ele quer. Exatamente. Então, cuidado quando você sobe no salto. Tá todo mundo falando bem de mim. Eu chego nos lugares e todo mundo quer tirar foto. Cuidado. Cuidado. Cuidado com isso daí porque senão você vai se acomodar. É. E aí, daqui a pouco, vai falar assim, nossa, que cara arrogante. Ele tá se achando. A balança, a gangorra vira assim, ó. Então, cuidado. Você entendeu? Eu falo, te elogio, obrigado, Deus te abençoe, segue o seu propósito. Não desvia do seu propósito, não, que vai dar errado. Exato. E quando te criticar, esquenta a cabeça, não. Todo mundo tem um telhadinho ali pra levar a pedra. O ser não é diferente. Né? Aquela fruta que tá bonita, pedra, né? Ela não alcança com a mão, mete o pau. Exato. É assim que funciona. E quando eu falo assim, eu trago um certo tipo de assunto, igual, ah, eu vou ali falar um jeito de criação de filho. Tem gente que fala assim, ah, eu não concordo com isso aí. Tá tudo certo. Ainda bem que você não concorda, aplica no seu filho. Porque no meu, é eu que vou fazer assim. E muitas vezes, você vê a pessoa, ah, mas eu não concordo de fazer assim, assim, o mundo mudou, não sei o quê. Aí você vai ver a pessoa, é solteiro e não tem filho. Eu não vou discutir isso com você, cara. Porque você só tem uma opinião que você não concorda. Né? Tem um filósofo, eu acho que você deve conhecer, o Leandro Karnal. O cara é excepcional no que faz. E um dia ele publicou um artigo que tem 17 anos, 18 anos que ele estuda sobre aquilo ali. Ele publicou aquilo ali na rede social dele. Vem uma menina de 17 anos de idade e comentou, não, não concordo com isso, por isso, por isso, por isso. Aí ele fez um vídeo bem irônico que falou assim, você tá coberta de razão, já vou apagar a publicação. Porque tem 18 anos que eu estudo isso aqui, você tem 17 anos de idade, você que tá certa. Né? Então, assim, a internet deu voz pra todo mundo. Né? Então, vai vir a pessoa e vai, cara, o que você precisa? Eu sei quem eu sou. Entendeu? Eu sei das minhas origens, eu sei da vida que eu tive na infância, eu sei das condições que a gente viveu. Eu sei o tanto que o meu pai, minha mãe fez tudo que tava no alcance deles pra criar eu. Da maneira deles. Eu sei que eles fez tudo o que eles podiam fazer, eles fez pra mim. Então, eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei qual que é a minha intenção dentro das redes sociais hoje. Eu tenho visão onde eu quero chegar, onde eu vou chegar. Eu tô me preparando pra isso, Deus tá me preparando todo dia. Então, quando o cara vem e fala assim, ah, você é um mentiroso. Se eu for um mentiroso, aquilo ali vai me incomodar. Mas se eu não sou um mentiroso, tá tudo certo, a opinião é sua, eu sei quem eu sou. Você entendeu? Então, é opinião sua, tá tudo certo. Só que se o cara fala uma coisa e você se sente chateado por aquilo ali, porque alguma coisa errada tá acontecendo com você. Se o cara fala que você é um, 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 aquele cara, ah, você é um estelionatário, cara. Eu sei que eu não sou. Pô, mas será que eu fiz alguma coisa pra ser chamado estelionatário? Se você fez, você sabe. Se você tá com dúvida. E aí você vai falar assim, ah, mas como que esse cara tá falando isso? O que ele sabe de mim? O que eu fiz lá atrás que ele tá sabendo? Eu nem sei quem é esse cara. Exato. Né? E aí se o cara ser estelionatário, eu sei que eu não sou, você pode falar o que você quiser. Falar até pra apagar e fala. Agora prova. Entendeu? Mostra pra nós aí por que que eu sou estelionatário. Então se você não é, não gasta sua energia com coisa que vai te desgastar, não. Coloca sua energia, canaliza sua energia naquilo que vai te fazer ficar pertinho do seu sonho, pertinho daquilo que você almeja pra sua vida. Coloca sua energia naquilo ali. É ali que você vai alcançar o seu caminho. Agora você fica gastando sua energia pra discutir com os outros. Igual eu falei, o ser humano tenta a todo momento provar que ele tá certo. Ele mata e morre pra provar que ele tá certo. Entendeu? Mesmo que a vida dele vira uma merda, mas ele quer provar que ele tá certo. Você não precisa provar nada pra ninguém, cara. Se você saber quem é você, você não precisa provar nada pra ninguém. Segue seu foco ali, ó. Disciplina no seu negócio, foca no seu negócio. Vai acontecer. A gente tem que entender que vai acontecer. Demora, mas vai acontecer. Se você tem clareza do que você quer, se você conseguiu enxergar igual eu fiz o desenho, entendeu? Só que eu não posso esperar alguém me chamar. Ô, tem um evento aqui, mil pessoas vêm palestrar aqui comigo. Se eu não tiver ativo no que eu faço, ninguém vai me chamar. Exatamente. Eu tenho que estar ativo no que eu faço. Você tem que estar preparado, né? Aí, quando a oportunidade vier, eu tô preparado. Porque é uma coisa que você falou. Eu tô me preparando pra ela, porque eu já enxerguei ela. A internet, ela deu voz pra um monte de gente, mas ela também te deu oportunidade de estar em... É o que nós tínhamos falando ontem. Você tá uma mensagem, um direct de qualquer pessoa. Sim, de qualquer pessoa. Depende se ele vai te responder ou não. E se ele te responder, você tem que estar preparado pra aquela oportunidade que ele vai te dar. Esse é o ponto. Então, ela consegue... A internet é boa pro bem e pro mal, né? Agora, se você souber usar ela, ela te dá escala, te dá oportunidade de falar com qualquer pessoa. Você tem que saber simplesmente usar ela. E pegando esse gancho, o cara que quer empreender hoje, qual a dica que você dá pro cara que quer empreender? Persistência. Preparar. Eu falo assim, eu quero ter uma loja de bolo. Quero vender bolo e doce. Quero vender bolo, quero ter uma confeitaria. Aí a pessoa muitas vezes fica assim, não, porque na minha loja vai ter uma prateleira bonita e os bolos vão ficar destacados. Aí eu vou ter uma geladeira de porta transparente, onde eu vou colocar os bolos de aniversário lá dentro e vai ficar bonito. Aí eu vou comprar um software pra gerenciar meu financeiro, meu estoque, tal, e quando tudo isso aqui estiver pronto, aí eu vou começar a minha loja. Raramente a sua loja vai acontecer. Se você não tem recurso hoje e pensa assim, você já almejou isso. Vamos trabalhar pra isso. Como que você faz? Começa fazendo bolo na cozinha da sua casa. Você entendeu? Vende na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, faz uma página na internet e as pessoas preocupam muito assim, ah, mas eu só tenho 100 seguidor. Amigo, você já imaginou 20 pessoas dentro numa sala pagando mil reais cada uma pra te ouvir? É 20 mil. Preocupa com seguidor não, cara. Com quantidade de seguidor não. Se você fizer um bom trabalho, isso vai crescer naturalmente. Faz um cartãozinho aonde você for, dá uma volta dentro da sua cidade, oficina, comércio, clínicas, posto de gasolina. Oh, vou deixar meu cartão aqui, eu faço uns bolos, uns pão. Se você quiser tomar um café à tarde, me pede de manhã que eu consigo fazer pra entregar à tarde. Já viu a oficina? O cara fala assim, vamos comer uma rosca daquela lá que a mulher lá faz? Vamos, liga lá, manda um zap. Oh, faz duas roscas dessa aqui pra nós, tem 10 pessoas trabalhando na oficina. Você entregou seu cartão, você tá sendo visto e lembrado. Coloca a rosca sua, a foto na internet. Olha que você for lá na oficina entregar, fala assim, hoje eu tô chegando aqui na oficina do João, vim trazer a rosca pros meninos e tal. Oh, galera, a rosca tá aqui. Mas depois vocês querem que vocês façam um vídeo aí falando se vocês gostou ou não. Se vocês não gostou, pode falar também. Você acha que o cara vai fazer um vídeo falando que não gostou? O cara vai comer seu arroz, tirar foto e vai repostar você de graça. Só pelo relacionamento. Você entendeu? Eu falo assim, as pessoas, vou fazer alguma coisa, brilho no olho, põe brilho no seu olho. Você entendeu? A gente vê um monte de vendedor que chega pra vender, eu ia pro chão. Olha na cara do cara que vai comprar doceio. Passa confiança pro cara. Você entendeu? Olha que a mulher lá tá falando assim, é porque você não comeu o bolo de brigadeiro que eu faço ainda. Se você comer, você apaixona. Você já despertou a vontade no cara de comer o bolo de brigadeiro. Entendeu? Então, se você quer empreender, começa. Começa, vai doer, vai doer pra caramba. Entendeu? Vai ter semana que você vai vender horrores e vai ter semana que você não vai vender nada. E é assim que funciona. Tá todo mundo nessa luta aí. Agora, a partir da hora que você começou, não vai dando tiro no escuro, não. Aí é preparação. Você entendeu? Aí é estudar. Eu falo assim, hoje um dos melhores lugares pra estudar chama-se YouTube. É uma plataforma que tem tudo que você for. Ó, eu tô vendo aqui a foto da vaca ali. Se você for lá no YouTube e colocar dieta pra vaca de leite, cara, aparece quantos mil vídeos falando disso. Formulação de ração pra galinha poedeira. Aparece quantos vídeos falando isso aí. Como trocar o óleo de um trator? Quantos vídeos aparecem ali os caras mostrando. Entendeu? Só que a galera tá passando o dedo. É aquele negócio. Imediatismo. Eu quero pra agora. O TikTok ali, os videozinhos de um minuto, assistindo. Aí você vê um vídeo lá no YouTube que é 25 minutos, mas que te entrega o ouro. Você não consegue parar numa mesa, desligar o seu celular pra não te incomodar, pegar um caderno, uma caneta. Hoje de manhã no hotel, eu assisti dois vídeos. Dois vídeos. Um falando de melhorar a entrega dos stores, estratégico, melhorar a entrega, pra ter mais alcance. e assisti um outro vídeo do cara da Polishop, do João Apolinário, junto com o Joel J. Fazendo um vídeo. Assistiu um corte lá de 15 minutos. Ele falando de estratégia de crescimento e visão que ele tem pra daqui 20 anos. A equipe dele estuda. Ele tem uma equipe de cinco pessoas que busca tendências de coisas que vão explodir daqui 20 anos. Entendeu? Então, vendo esses vídeos ali, escovando o dente e tal, às vezes você tem preguiça. Ou seja, ele não para de estudar, né? Você tá ali de um em um minuto passando o dedo e às vezes você tem preguiça de pegar um vídeo de 25 minutos no YouTube que vai te entregar o ouro. Mas você não tem paciência pra assistir um vídeo de 25 minutos. Exatamente. Tem gente que vem perguntar pra mim, tá tudo certo. Qual que é a medida de um hectare? Bicho, o Google, se você pular qual o tamanho de um hectare, o Google vai te entregar na mesma pesquisa o hectare, o alqueiro, o alqueiro mineiro, o alqueiro paulista, o Acre, vai te entregar tudo. Mas a pessoa quer, é porque ela gosta do seu conteúdo, ela acredita no que você tá falando. Então ela quer, você entendeu? É isso aí. Para com o imediatismo, foca no que você quer, estuda, planeja, que o negócio seu vai dar certo. O empreendimento, pra você empreender, vai dar certo. É igual eu falo, todas as marcas hoje que são potência, elas não começou potência. Sim. Elas não começou potência, elas têm uma história grande aí pelo caminho. Sem dúvida. É isso aí. Então é persistência, persistência, consistência, é isso daí. Bom demais. Esse foi o MF Cast, podcast do MF Rural.